Entre as obras realizadas no sistema de contenção de rejeitos está a construção da barragem de Nova Santarém. Ela possui uma área de mais de 800 mil metros quadrados, que equivale a mais de 100 campos de futebol. A barragem de Nova Santarém tem a capacidade de reter mais de 5 milhões de metros cúbicos de rejeitos e tem como objetivo impedir o carreamento de material para fora da área da Samarco. O sistema da barragem possui um dispositivo chamado Tulipa, que controla a passagem de água pelo barramento. Essa passagem é feita através de uma galeria, que lança água no reservatório do DIC S3. À medida que a operação detecta a possibilidade da passagem de sólidos, as comportas da Tulipa são fechadas, garantindo a retenção e o armazenamento desses sedimentos ainda no reservatório da barragem de Nova Santarém. A estrutura da barragem também conta com um vertedouro de emergência. Assim, caso o nível de água atinja o nível máximo da retenção, ela deságua por este canal. Legenda Adriana Zanotto